Lester Crest! Estou impressionado que você ainda está conosco. Apenas quase. Olha, Franklin precisa te ver. Ele teve problemas garantir pagamento no último negócio. Ele precisa encontrar Michael. Oh, olha, eu não sei nada sobre isso, mas se ele teve problemas garantir pagamento, é o meu problema também. Quer dizer, eu peguei todos esses carros. Ok, tudo bem. Diga-lhe que você não sabe onde é Michael, mas faça-lo em pessoa. Ele vai estar em seu lugar no fórum. Estou aqui de volta ao GTA V, pessoal. Estou aqui então de volta com o Trevor. E, como vocês sabem, ele e o Michael estão chateados. Porque o Trevor descobriu, como vocês sabem, a verdade sobre o Brad. E, entretanto, o Michael foi levado pelos chineses, pela mafia chinesa. E os chineses exigem que o Trevor apareça para libertarem o Michael. Só que o Trevor nem quer saber disso. Entretanto, eu vou aqui ativar o GPS porque vou para a casa do Franklin. E vou ter uma viagem enorme. Eu não acredito, eu vou fazer uma viagem neste jeep. Meu Deus, este jeep é tão lento. Entretanto, está a chover. Finalmente, apanho chuva aqui no jogo, pessoal. Estou emocionado. Yeah! Chuva! Finalmente, depois de algum tempo a queixar-me que não apanhava chuva aqui no jogo, finalmente está a chover. E eu andar num jeep descaptável. É. É uma boa ideia. Diga-se já que é uma excelente ideia. Estão ali um... Apareceu ali... Ai! O que diabos está errado com você? Mesmo. Estava a ter uma viagem tranquila e tinha que bater. Estou sozinha! Estava a dormir na travelingela com eu! Oh! Seja orgulho! Assim está melhor. Assim consegui andar mais... Mais rápido. Ah, pronto. Apenhei um carro um bocadinho mais rápido. Aqueles jeep são lentes. Vamos lá então para Acelerar aqui ao máximo Destruir aqui estas coisinhas amarelas Quem jogas até a 5 Tenho a certeza que faz sempre isto Destruir estas coisinhas amarelas Ai 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 Quase que me despistava pessoal Bem pelo menos Vou chegar mais rápido Este carro vai ser parqueado fora da sua casa Pronto E acabei de bater para não variar Bom e a chuva vem em força A chuva vem mesmo em força aqui Tanto pedi Pedi chuva que Que aqui o nosso amigo São Pedro Decidiu mesmo dar chuva enorme Aqui para Los Santos É lá Está a chover e vem Maravilha Gosto imenso do barulho da chuva Da chuva a cair Bem pelo menos já cheguei aqui O Los Santos Agora é ir para a casa Da tia do Franklin Entretanto acabei de bater É mais um desgraçado É mais um desgraçado A parte aqui de frente do carro Já só tem um farol Praticamente Eu gosto aqui da parte da chuva pessoal Vê-se mesmo o reflexo Das luzes nas poças d'água Está de facto muito bem feita Esta pormenora aqui da chuva a cair Está muito bonito mesmo Olhem só O reflexo das luzes na água De facto torna o jogo Cada vez mais realista É o que eu digo Estou curioso para ver O que é que a Rockstar vai fazer Para o Grand Theft Auto 6 Se o GTA 5 O Grand Theft Auto 5 Já ficou Da maneira como está Eu faço ideia O que é que eles vão fazer no 6 Estou curioso para ver Eu e Todos os fãs de Grand Theft Auto Do GTA Agora está perto E já estou quase a chegar Aqui à casa da tia do Franklin Depois desta longa viagenzinha Diga-se de passagem Ainda foi uma viagenzinha Que ocupou alguns minutos Mas pronto E cheguei Nós somos tão bonita Estamos bem E as pessoas Não dá Bela Muitos Nós somos Nós somos Ah, então é apenas eu que estou morto? É isso engraçado? Não, cara! Ah, pera você! Eu vou colocar você na terra, e você me rindo de novo! Bom, calma. Eu conheci muitos assustos na minha vida, mas você... Você não é tão louco para esse mundo, se isso é a forma que você atrasou. Você um pequeno chão, puta merda! Olha, como é isso, cara? Calma. Foi engraçado na primeira vez, cara. Eu fiz um erro. Infelizmente, cara, você perdeu. Foi engraçado, tudo bem? Eu me desculpe. Eu aceito. Sua desculpe. Ok? Então... Vamos nos desculpe. Vamos nos desculpe. Hum-hum. Não! Ah! Certo? Você pegou você! Ah! Não, eu não estou engraçado! Eu... 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 Eu tive uma... Eu tive uma... dificuldade... Eu... 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 Temos vários bons homens. Boa dia. Boa dia. Boa dia para você. O Trevor Phillips não está vindo. Ei. 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 Você idiota. Eu vou te ajudar a pegar o Phillips. E o Trevor, o Michael está metido em series. Bem. Vamos lá então usar aqui a aplicação que o... A aplicação que o Lester deixou. Vamos lá. Aguenta-te aí Michael. Estou quase... Quase, quase a chegar. Não é muito difícil de saber onde ele está. Eu sei a localização exatamente dele. A localização é precisamente... Aqui. E... Cheguei. Ali está... Já vamos conversar. O pai já vos diz como é que é. Não toma nada isto. Para começar só assim... Agredo. Descredito. Ele está. E é isso. E é isso. Tem a situação. Há foram. �ante. A hora da shotgun. Você tem um novo cara branco que não perdoe a ti! Michael! O que é isso? 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 Já foste. Vou botar aqui de arma. Tu já estás. Tu já foste também. Tenho que ter cuidado. Já só tenho metade da vida. Não, não, não. Não, não, não. Ai, 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 ai. Já estás. Vou botar agora para... Já estás. Ficou despedida-se completamente cortadinho às fatias. Já estás. Mais um. Temos que liberar este cara. Você quer que eu me peguei, garoto? Tem mais caras que vêm lá. Vamos lá. Temos que despedida-se. Eu preciso de uma arma, Frank. Aqui você está. Você está. Tira-se na cabeça. E tu também. Tira-se na cabeça. Têm que despedida-se. Não tem que despedida-se. Tão despedida-se, irmão. Caramba! Você está com o lado esquerdo, mano. Não tem que despedida-se. Parece que eles realmente querem a cabeça morta. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Carl. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá! Vem cá. Falei aqui... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Falei! Segui, cara. Vá! 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 Finalmente O Michael está solto Ok, só tenho uma pistola Podia alterar para o... Vá! Vá! Tenho aqui uma metralhadora Mais uma faca Vá! Jesus! Estamos apenas procurando sair daqui E mais um que virou carne para hambúrguer Enfim, estava a ver que não saias daí de trás mesmo Vá! 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 Tu também já estás Vá! 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 Uai! Vá! Agora parece que o trânsito está todo programado para! Parece que o trânsito está todo programado para... E já foram Porquê você pôr-lo? Você é um tipo de desespero, homi O que é que eu estou a encostar? Para matar este ajo Isso é tudo? Nós estamos a encostar? Sim, cara, nós estamos a encostar! Ah, cara, o que foi uma cena que foi! Isso é sobre o tamanho da sua dada! Sim, pô! Lá naquele cacete, eu pensava que estava terminando! Quando o cara tinha o cacete em mim, eu pensava que era a mesma coisa! Frank! Obrigado, mano! Você não tinha... Sim, mano, claro que eu tinha! Se essa dada significa qualquer coisa, dada do segundo que eu sabia! Ei! Como você... O que? Como você até achou? Lester me mandou isso agora, eu trago seu segredo! Ah, Lester... Como você até mesmo que eu me peguei? Trever disse... Me meio que... Eu me perguntava o que ele sabia sobre você desaparecer em Norte Sim, eu beto ele não era tão forte com, era ele? Ele me disse em mim... Como eles te pedem? Ou seja, nós estamos lá, e o Trevor está me animando! Ele estava a me matar, Frank! E aí esses caras chineses aparecem, eles me pegam, ele me arrumam! For real? For real? Ok! Bem, se você não quer falar sobre isso... Como é o Devin Weston? Weston? O que é ele? Nós entregamos o último dos carros... Só que ele não nos pagou. Dizem que ele vai investir o dinheiro! Bem... Ele é um cara inteligente... Você sabe que isso não pode ser uma boa ideia... Você é sério? Olha... Franklin... Você vai ter o seu dinheiro, ok? Com o som disso... Você vai ter algum interesse também... E eu tenho esse outro negócio... Com Weston, no estúdio de filmes... Então, temos que esperar para isso tocar... Antes de eu ter algum interesse sobre o seu dinheiro... For real? Oh, Franklin... Eu tive os meus braços fechados para um mead-hook... Para as últimas horas... Dê-me um pouco de tempo... Eu vou descobrir isso... Eu prometo! Sim... Tudo bem... Uma vez de volta... Salvo... E pronto... Vou estacionar aqui... Esse cara Brad, mano... Eu sei o que você quer dizer... Ok... Olha... Eu fiz um pedido... Eu não sei se foi o certo... Eu fiz o que eu pensei que eu tinha que fazer... Eu tive uma família jovem, Franklin... Eu estava indo com uma equipe de fãs loucos com nada a perder... Eu vi um futuro... Um futuro para mim... Para minha família... Eu levou-o... Você levou-o? Man, você matou todos os fãs que você conheceu... Foi isso ou morreu... Olha... Olha... Eu sei que isso parece frio... Eu não esperava que você entende isso... Não ainda... Mas você vai... Quando você tem contas de sua própria... Olha... Você se levanta um dia... E... 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 Os braços... Eles só dão... E você só não pode correr mais... Ok, cara... Olha... Você assiste seu lado, ok? Quando Trevor descobre-o que você ainda está vivo... Eu não sei o que ele vai fazer... Não se preocupe com Trevor... Ele não vai chegar perto de mim... Ei... Você assiste seu lado... Você ouve-o? Mano... Não é eu que ele está vindo... Nós somos direitos... É você, mano... É você! Eu só digo... Adécie aüşa... Se a mão... É você... É isso aí... É isso aí... Ah... Tá션? e missão cumprida pessoal 90% a minha precisão foi 54% e não foi mal não foi nada mal e o Michael está então de volta à sua casa outra vez apanhou aqui automaticamente a bolsinha de primeiros socorros e já temos ali uma missão com o Solomon Richards mas pessoal essa missão vai ficar para outra altura porque eu vou encerrar este vídeo por aqui e eu vou então dar aqui um save game e é isso vou então ficar por aqui malta já sabem não se esqueçam de deixar o vosso like de comentarem se gostarem do vídeo e de subscreverem-se ao meu canal tchau pessoal fiquem bem e entretanto tenho aqui uma mensagem do Lester mas vejo no próximo vídeo tchau fiquem bem